Alô, alô, alô! Vocês sabem quem sou eu? Pipoca Vargas, repórter especial do zine cultural do Miss Brasil Gay. E você confere comigo hoje tudo o que rolou aqui nessa festa maravilhosa. É logo depois da vinheta, não sai daí não. Marcelo, depois de um hiatozinho, volta o Miss Brasil Gay a Juiz de Fora. Qual é a sensação de poder voltar com esse evento para a cidade? Antes eu vou ter que fazer um comentário. A começar pela repórter, a noite promete. A primeira convidada já está assim. Imagina o que nos aguarda essa noite. Tivemos um hiato de três anos. A marca volta extremamente reposicionada. É uma felicidade, é uma alegria, porque o Miss Brasil Gay é isso que a gente está vendo agora nos camarins. É confraternização. O evento é necessário, a cidade o abraça e ele volta com força total em 2017. Quando eu vim conhecer o espaço, eu fiquei deslumbrado. Gente, é lindo. Vamos fazer isso aqui ficar mais bonito? Então isso te inspira. E aí a partir da inspiração você vai criando, apontuando. Logicamente, tem toda uma equipe junto, pensando junto e o resultado está aí. Gente, estou aqui com ninguém menos que Dudu Bertolini. Nossa, e você? Já vi. Acho que a gente está meio combinando, não está? Um pouco, ódio. Primeira vez que você vê o concurso. O que você está achando? Gente, eu estou super feliz porque desde criança eu ouvia falar do concurso de Juiz de Fora. Nunca esqueço que eu tinha um amigo, o Jairo, durante 11 anos, me mostrando a roupa que ele ia concorrer no traje típico. Eu nunca esqueci disso. E agora estou super feliz de estar aqui num momento que eu acho que nunca foi tão importante. A gente tem um espaço para representatividade, para mostrar todos os tipos de drag art, de performance. E eu acho que é uma ódio à diversidade a gente ter o Miss Brasil Gay 2017. Nessa festa a gente está celebrando todos os tipos de beleza, a individualidade, que cada um seja feliz na sua pele, na sua barba, no seu prateado, no seu dourado. Até porque drag não é só cabelal, não é só curta. Estamos aqui para provar exatamente isso, uma drag careca e uma drag barbada. O que as pessoas não entendem é que drag não tem gênero. Drag é arte. Homem, mulher, no sentido de hétero, gay, bi, trans, qualquer sigla que seja, pode fazer drag porque drag é arte. A partir do momento que você está ligado à arte, a determinado tipo de conceitos, eu acho que a gente tem o direito de licença poética. Como o evento tem uma grandiosidade, nada mais do que um alce real para representar a fauna. A drag, ela é um artista, né? Então não importa se ela vem feminina, se ela vem andrógena, ela é um artista. Hoje nós vamos fazer um grande show, vai ser uma mega música da Beyoncé clássica, que eu tenho certeza que todo mundo vai gostar, aqui no Miss Brasil Gay 2017. Estamos aqui, gente, com uma representante do Amazonas e uma do Rio Grande do Sul, o país inteiro representado. E agora, meninas, são distâncias longas. Como é que faz para viajar com vestido, peruca, salto, isso tudo? Nossa, eu paguei excesso de bagagem, não faço nem noção, porque tem vestido, tem traje. É cansativo, mas a gente está aqui para isso, né? Quase paguei excesso de bagagem, mas deu tudo tranquilo. Desde a última vez que o concurso foi realizado, o universo drag deu um boom, né? Acho que muito por causa de RuPaul também. Vocês acreditam que isso vai elevar o nível do concurso nos próximos anos? Com certeza. Eu acho que as candidatas dos próximos estados que vêm, tem que vir preparadas sim, porque aqui, gente, é batalhadora, né, amiga? O nível está muito alto. Sempre foi alto, né? Mas conforme os anos vão passando, vai vir na modernidade, as tendências, a gente tem que se atualizar e está o nível de um Miss Brasil mesmo. Júlia, primeira vez jurada do Miss? Primeiríssima, eu estou animada, minha vida culminou para esse momento, estou animadíssima. Como jurada é a primeira vez, mas do Miss Gay eu praticamente fui em todas as edições, desde a primeira. E o que você está procurando na Miss? O que você vai julgar? Olha, o que eu vou julgar é beleza, claro, simpatia e glamour. Os esquisitos que todos os júris têm que levar em consideração. Singularidade, temperamento e talento. E hoje, esse modelito, você veio para tombar? Vim para tombar, né? Se não for para tombar, eu nem saio de casa. Se não for para vir de cauda, para que sair de casa? Até porque mulher também pode ser drag. Com certeza, drag é uma arte, então estamos aí para contribuir. E depois dessa maratona de glamour, eu me despeço de vocês, mas não sem antes falar um pouco dos resultados. No júri popular, quem venceu foi a candidata do Amazonas, a Miss Natália Lopes. E eu deixo vocês com imagens da coroação da grande vencedora, de quem levou para casa a coroa de Miss Brasil Gay 2017. Música Música Legenda Adriana Zanotto